Com esses dias de sol forte e calor escaldante, passando fácil dos 30 graus, nada melhor que um sorvete, né? E se for com cobertura, então? Você sabia que esse sorvete aí da imagem é fabricado aqui em Canoas? É, há 37 anos, a família do Aldo Cos mantém a fábrica no Matias Velho. Por dia, eles produzem mais de 12 mil picolés. E agora, ele mesmo te conta como funciona essa produção. A produção picolé funciona, a gente começa pela pasteurização da calda, depois passa para a tina de saborização, da tina de saborização passa para a dosadora, que é levada até a picoleteira automática. Da picoleteira automática, o picolé sai e vai direto para a embaladora, também uma embaladora automática. E depois é levado à câmara de congelamento. Além dos picolés, a fábrica produz, em média, por dia, 1.300 litros de sorvete, divididos em 22 sabores. Os mais preferidos são o Napolitano e o Flocos. Diariamente, são comercializados 5.000 picolés, 300 litros de sorvete e 300 cascões, iguais àquele lá do início da reportagem. E aí, vai um sorvete?